Ressaca, Amanda Trindade, Brasil. Animação. Retórica dos namorados. Mara o fundo. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de captura. Na minha cor de imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Um homem mergulha em uma pupila que se dissolve em lágrimas. Olhos de ressaca. Uma onda engole. Dois olhos se enchem d'água e transbordam. De ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico. Uma força que arrastava para dentro. Uma vaga que se retira da praia. Nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei minhas outras partes vizinhas. Mão puxou homem para o olho. As orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa, buscava as pupilas. A onda que vinha de lá vinha crescendo. Pés, mãos e cabelo solto. Calma e escura. Ameaçando envolver-me, puxar-me. Tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Baseado na obra de Machado de Assis.